Há um estranho que vem nessa vila pelo mar. Ele vem no inverno quando as pessoas estão famintas, traz peixes. Ele vem na maré alta. Isso foi ontem à noite. Fala. Acredito que um inimigo está chegando. De muito longe. Procuro guerreiros. Esse estranho. Outros como ele. Estou montando uma aliança para nos proteger. É muito importante que eu encontre esse homem. Barry Allen. Bruce Wayne. Você diz isso como se explicasse o que um total estranho está fazendo sentado no escuro na minha segunda poltrona favorita. Ele disse que lutaria com a gente. Mais ou menos. Mas para mais ou mais para menos? O que você acha? Ele disse não. Ele disse não. Olha cara. Eu não sei quem é você, mas seja lá quem for que eu estiver procurando, não sou eu. Então você é rápido? Isso pareceu muito simplificado. Estou montando um time. Pessoas com habilidades especiais. Acredito que os inimigos estão... Para aí mesmo. Estou dentro. Sério? Simples assim? Sim. Estou precisando... De amigos. Perfeito. Posso ficar com isso? Ouvi falar de você. Achei que não fosse real. Arthur Curry. Arthur Curry. Ouvi dizer que você fala com os peixes. Fim. Trabajo. Fim. Trabajo. Tudo bem. Fim.